É muito comum a gente contar por aí o pessoal utilizando o widget de seção interna para poder posicionar botões horizontalmente. Por exemplo, quando a gente tem uma página que tem um sistema que a gente quer colocar botões para contato, por exemplo, para o WhatsApp e para o Telegram, isso pode ser muito útil. Aí a gente vem aqui como eu estou mostrando no exemplo, coloca uma seção interna. Em uma das colunas a gente coloca um botão, no caso aqui eu estilizei, criei o botão WhatsApp, aí eu duplico o botão, coloco na outra coluna e crio o botão para o Telegram. Visualmente vai ficar bacana, eu sei, mas a gente pode fazer melhor e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Seja bem-vindo os amigos do Tiff of Design, nesse vídeo eu vou mostrar um sistema que você não precisa utilizar de seção interna para posicionar os botões lateralmente. Eu acabei de inserir um botão aqui para WhatsApp, eu estou colocando título, vou colocar um ícone e vou estilizar com a cor verde. Eu não utilizei a seção interna, eu coloquei na própria seção que estava aqui. Eu estou colocando uma cor verde e o que eu vou fazer agora? Muito bem, aí que é o pulo gato. Eu vou em posicionamento na aba avançada e escolho a largura em linha, ou seja, o sistema width inline. E com isso, eu não preciso de seção interna, basta que eu duplique o botão que eu acabei de construir e colocar o estilo que me interessa. No caso agora, é o botão que eu dupliquei, é do WhatsApp, eu vou colocar todo o visual para Telegram. Eu troco o ícone, coloco uma cor de fundo e mudo o texto. E com isso, eu já tenho duplicado, eu já tenho dois botões posicionados horizontalmente. Aí eu coloco uma margem aqui no primeiro botão, no botão do WhatsApp, para poder separar um do outro. Eu vou em coluna e aí eu vou utilizar o tipo de posicionamento que eu quero para posicionar os dois botões. No caso, a gente utiliza mais o posicionamento central. Mas eu posso também trabalhar com outros tipos de posicionamento, como a gente está vendo aqui no vídeo. Com espaçamento, colocar no início ou no final. Isso aí vai de acordo com a necessidade do momento do projeto. Mas geralmente, a gente vai utilizar a posição central. Pode ver aqui que já está ok. Eu não precisei de uma seção interna. E é um sistema muito mais simples para a gente poder trabalhar. Se você quiser estilizar no responsivo, pode ver que ele está aqui um do lado do outro. Eu preciso ajustar melhor o posicionamento. Então eu vou em colunas. Eu coloco para ele ficar no centro, porque está no início. Pode ver que ele ficou melhor, muito melhor agora. Se eu quiser colocar um debaixo do outro, eu venho de novo em posicionamento. Aí eu vou para a largura de 100%. Eu estou colocando agora no momento uma margem, para não ficar colado com o elemento de baixo, com o botão de baixo. Aí eu vou em conteúdo, eu coloco para centralizar. Eu posso até aumentar o tamanho aqui, que tem a opção. E eu faço o mesmo processo para o outro botão. Apesar de estar um debaixo do outro, para garantir que não vai ter nenhum problema nos dispositivos móveis. Eu também faço o mesmo processo para o outro, onde eu coloco aqui no posicionamento a largura de 100% e centralizo o botão. Aí é só salvar que está tudo ok. Estou retornando aqui. Eu trabalhei com a visualização para tablet. Mas logicamente, quando você for fazer esse sistema, comece com o desktop primeiro, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aproveite também para se tornar membro do canal, para dar uma força para o nosso projeto aqui do Chief of Design. E siga-nos nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até uma próxima aula sobre dicas e truques com o Elementor. Até mais! Tchau!